Olá, estamos dando início aos nossos encontros para falarmos sobre o equilíbrio químico sob forma de videoaulas. Temos um caderno de apoio com exercícios de reforço e uma prova para sua avaliação. A proposta desta aula é a apresentação de uma imagem dos eventos que compõem o estado de equilíbrio de uma reação. Mas antes de construir um modelo para o equilíbrio, preciso falar algumas coisas sobre reações químicas. Toda reação tende naturalmente para o estado de equilíbrio. Toda reação se desenvolve com uma reação direta e paralelamente uma reação inversa. Toda velocidade de uma reação depende da quantidade disponível de reagentes. Com essas informações, você pode melhor entender o dinâmico do equilíbrio que está representado nas imagens. Para construir a proposta do meu modelo, imaginei reagentes e produtos sob forma de bolinhas coloridas, azuis e vermelhas, numa certa quantidade, a qual estariam representadas pelas respectivas concentrações. A reação entre os reagentes dá origem aos produtos, representados por bolinhas pretas. A velocidade com que os produtos são formados está representada por uma seta indicando o sentido da reação. Como o sistema é reversível, os produtos que se formam neste momento inicial tendem a recompor o seu estado original de reagentes. Surge, então, a velocidade inversa. Como os produtos estão em pequeníssimas concentrações, a velocidade da reação inversa é significativamente menor do que a velocidade direta. O sistema continua progredindo, consumindo reagentes e formando produtos. À medida que os reagentes são consumidos, a velocidade direta vai diminuindo, enquanto a velocidade inversa está crescendo, devido ao aumento das quantidades de produtos. Essas modificações nas velocidades direta e inversa continuam até que as quantidades de reagentes e produtos se alterem com a mesma velocidade. Este é o momento em que o equilíbrio se estabelece. Agora, você está vendo um gráfico que reflete a variação das concentrações, à medida que o sistema evolui para o equilíbrio. A linha de consumo dos reagentes é formada pelas bolinhas azuis e vermelhas. A curva decresce até que as concentrações permaneçam constantes. A linha preta é ascendente, mostrando o aumento das concentrações dos produtos. O gráfico mostra a região do equilíbrio e no centro está a mistura reacional. Neste outro gráfico, você vê as curvas de variação das velocidades. A curva da velocidade de consumo é decrescente em azul e vermelho, enquanto a curva da velocidade de formação dos produtos é crescente em preto. Um sistema em equilíbrio mostra uma ausência de modificações, mas esta limitação é resultado do nosso limite visual. No mundo molecular, a reação continuará indefinidamente, até que forças externas possam modificá-lo. É por essa razão que o equilíbrio químico é classificado como um equilíbrio dinâmico. Um sistema pode se encontrar em equilíbrio, mas nem tudo que se mostra estático pode ser considerado um equilíbrio químico. Para que um sistema esteja em equilíbrio químico, deve ter as seguintes características. O equilíbrio deve ocorrer em reações diretas e inversas. Isso significa que alterações externas podem fazer com que a reação se desloque para a esquerda ou para a direita. Isso pode ocorrer por efeito de concentrações, de temperaturas ou de pressões. As reações diretas e inversas devem ter a mesma velocidade. A composição da mistura reacional deve ser constante. Veja essas figuras. Você saberia dizer se estão ou não em equilíbrio? Se estão ou não estão, qual é o seu argumento que justifique a sua resposta? O ovo está em equilíbrio, mas não é um equilíbrio químico, porque não existe a reação inversa. A vela queima serenamente, parece estar em equilíbrio, mas não está. A composição que queima está sendo constantemente alimentada pela cera. Espero ter deixado uma imagem mental sobre o que significa um equilíbrio químico. É preciso mais informações para compreender este assunto que recém começou. A proposta para a próxima aula é a abordagem da constante de equilíbrio. Obrigada pela atenção.